É de dois aspectos que me preocupa, e isso aqui está no nível de N2. Por que o N2 é bem? O N2 é bem que você tem uma turma entre outros e o terreno de visibilidade. O primeiro é que se você está em N2, correto e o tempo chega para continuar o upliding, então, em 3 e, sucessivamente, em 4, quem está trabalhando agora é, por exemplo, na área de hotel. Até agora é que está acontecendo no hotel. Mas, supostamente, aqui é o que eu vou fazer, e eu vou fazer um sistema semelhante, não vou fazer um sistema semelhante. Um grupo está lá e outro está bem atrás. No momento, quando eu corto aqui, eu vou fazer uma pergunta grande, o que está passando na área de, por exemplo, o hotel que está tão importante para nós, para o nosso turismo, para o nosso único pilar econômico que sobra. Não há bem um grupo novo, nem no nível 2, nem no nível 4, e espera com o televidente para compreender de como nós temos preocupação com a prioridade, não estávamos para nós, não estávamos para nós, não estávamos para nós. Ou seja, a UOC, por exemplo, se nós falamos na nível de carreira, na nível de parte de precaução, de parte de prevenção do crime na sociedade, para ter suficiente patrulha de bacalha para evitar isso aqui, não tem, e tampouco de área específica, como por exemplo, de um passado a eliminar a visibilidade de ti, para vir com o N3, tampouco nada não está sucedendo. Até agora nós começamos a compreender pouco a pouco, para o que acontece aqui está sucedendo? Esta é a simples e llanamente para a sua prioridade, talvez. Não está alocando o fundo suficiente, não tem fundo para assinar aqui, em caso específico de cuidado policial, tem colega novo na diferente nível, e não tem placa para você, porque tem placa para tudo outra coisa que está estética, para mostrar bonita de pavô, mas lamentávelmente putrida para dentro.